Senhor presidente, senhores vereadores, nossos internautas, boa noite. Bem, senhor presidente, primeiramente, não poderia deixar de também mencionar e parabenizar a todos os festeiros pela organização, a brilhante organização da festa do Divino Espírito Santo, uma cultura nessa cidade, já de muitos anos, e que, mais uma vez, se evidencia no cenário das festas do nosso município. Parabéns, então, a todos os festeiros, todos os envolvidos nesse grandioso evento. Quero parabenizar também todos os diretores das unidades escolares que fizeram realizar a sua festa da família. Quero destacar aqui o Centro de Educação Infantil Municipal Cândido de Aquino, na pessoa dos seus professores, diretora, familiares, uma verdadeira festa independente do poder público, uma festa grandiosa, proporcionada pelos servidores, pelas famílias e, principalmente, pela união de todos os munícipes ali que fazem parte, quer seja como servidores ou como pais daquela comunidade. Senhor presidente, eu gostaria também de registrar, com muita felicidade, mais um recurso do nosso governador Jorginho Melo, desta vez, para a estruturação das unidades de atendimento especializadas de saúde, para o nosso Hospital Regional de Biguassu. Se Deus quiser, vamos fazer a entrega, ainda esta semana, desse recurso. E eu quero agradecer ao governador por mais esta prova de amor e de respeito à Biguassu. Eu gostaria que o audiovisual mostrasse. Senhores, aquilo ali, na semana retrasada, eu fui chamada que, há algum tempo, na escola Olga Borgonovo, estava enfrentando alguns problemas. Um dos problemas é essa exposição de ferros da quadra de esporte. O outro problema é o não término ainda da quadra de esporte, que, obviamente, vai ter a continuidade. Só um minutinho audiovisual, queria ressaltar que já está há bastante tempo paralisada a obra do ginásio. Ainda não foi finalizada, tem os acabamentos da lateral, senão não tem nem motivo de ter a cobertura, ali chove dentro da quadra, a pintura da quadra, enfim. Enfim, ainda não terminou. É um dilema, infelizmente, continua o dilema. Queria ressaltar também que há bastante tempo, pode passar ali, há bastante tempo tinha uma fossa, é céu aberto, quero aqui ressaltar e agradecer aos pais que me chamaram e a gente registrou, já registramos nessa casa através de requerimento e registramos também nas redes sociais. Mas que, graças a Deus, fomos ouvidos. Ou seja, eu estou achando um caminho bem bacana para resolver os problemas da população. As nossas reivindicações nas redes sociais estão sendo tão eficazes quanto qualquer excelente secretário que um município pode ter. Então, vou agradecer por terem ido lá, feito já a manutenção. A fossa já há bastante tempo estava a céu aberto e já, aparentemente, já está resolvido o problema. Pode passar. Essa é uma outra situação de uma ponte que, infelizmente, está bastante danificada, lá de Sorocaba, tem bastante reclamação, há uma promessa de restauração, na realidade, reconstrução dessa ponte, mas, até o momento, é só uma promessa. Fica aqui o nosso registro, já está na casa também, a ponte lá do Tibica, já está o nosso registro também, oficialmente, através do requerimento, e fica aí também o nosso audiovisual mostrando que realmente precisa dessa atenção urgentemente. Fica aí o pedido ao prefeito. Queria também mostrar um vídeo. É uma educação de qualidade. A gente está em busca, vereador Fernando. Já há bastante tempo a gente mostrou na Casa Legislativa um pedido salientando os grandes problemas que tem na Escola Donato. Olha só os buracos que tem nas calçadas. Isso hoje, o vídeo é de hoje. As borrachas soltas, o lixo ali no acesso, janelas quebradas, vidros quebrados, não são janelas apenas, vidros quebrados, vidros e vidros quebrados, vidros dentro de sala de aula quebrados, senhor presidente. Hoje, senhor presidente, lamentavelmente, mais vidros quebrados, não é só um, são vários dentro de sala de aula, nos corredores. Tem a legenda, no vídeo tem a legenda de tudo. Só mais um minuto, senhor presidente. Depois eu vou dar a parte para o vereador Fernando, que ele solicitou, está, presidente. Fezes de Pombo, no lado da biblioteca. Isso é um centro de alfabetização, está ali até, está feito o vídeo na data de hoje, inclusive, está no quadro lá, dia 5 de junho de 2023. Mais vídeos quebrados. Só nessa sala tem três vídeos quebrados, senhor presidente. Afiação solta também. Esse pedido, a gente já tinha feito em março, para dar uma reparada em toda, em toda a estrutura onde estava sendo implantada a escola do Nato. Então, senhor presidente, concedo a parte do vereador Fernando, que já havia pedido, por favor. Estava passando o vídeo, já. Obrigado, vereadora Saleto, pela parte. No Nato, onde está localizado, lá no prédio da Univale, que hoje é cedido para a prefeitura, a gente já vem cobrando muito a maneira que as crianças estão alocadas lá. A gente sabe que é provisório até o colégio ficar pronto a reforma. Mas, como está, sem janela no quarto andar, isso é um perigo para as nossas crianças. Janelas com vidro ali, que, se botar a mão, corta. Banheiros quebrados, banco com lajota e pedras, portas arrombadas, que a gente falou tanto em segurança depois daquele caso, mas a gente não pode esquecer que não tem nem como fechar uma porta por dentro. Se acontece algo de emergência lá, não tem nem como fechar a porta por dentro. E sem falar como está o estado do prédio, não é, vereadora? Não só onde está sendo usada a escola do Nato. O nosso arquivo é insalubre, a nossa perícia é insalubre. E, se não der manutenção, gente? Vai se acabar? Ou, daqui a pouco, está uma sessão de uso lá? O prédio não foi doado para a prefeitura. Daqui a pouco, até os gestores da Univale vão pedir o prédio de volta. Porque tem que ter o cuidado da nossa prefeitura. Infelizmente, não está tendo, mas a maior preocupação lá, que a gente já vem falando há três meses, é nossas crianças lá correndo perigo. É com o vidro quebrado, fiação solta no chão. Está em estado de calamidade. Parabéns por esse vídeo, vereador, por ter ido novamente lá. Mas vamos continuar cobrando. Obrigada, vereador. Então, senhor presidente, isso não é uma oposição, isso é uma responsabilidade. Depois que um vidro daquele cai, corta o pé de uma criança, ou qualquer outro órgão de uma criança, não adianta achar culpados. Então, Obrigado.